O campo do Mineirão toma a bola do Pertão! Nós temos uma história juntos. Vitor sensacional! História, amigo. Ninguém escreve de um dia pro outro. Inacreditável! Nos capítulos mais recentes dela, a gente estava lá, vendo e mostrando o nosso futebol dominar o continente. Partiu o Mineirão! E agora, na maior competição da América, quem manda somos nós. Ele é incrível! Hoje, nove e meia da noite, com um empate fora de casa, ficou pro Mineirão a decisão que pode garantir o galo na terceira fase da taça mais cobiçada pelos times brasileiros. Atlético e Carabobo da Venezuela. Libertadores 2023, em busca da glória eterna.